Prefeito, se você falar um pouquinho de política, o PDT era um partido que estava sendo cotado para ficar sob o seu comando. Nesse fim de semana, o partido acabou tendo alguns aliados na sua direção do governador João Azevedo. Como é que você ouviu essas nomeações? De que forma isso pode afetar? Isso não é momento para se falar em política, mas é uma coisa muito simples. Ninguém é mais aliado de João do que eu com João e João comigo. Então isso aí a gente vai resolver dentro daquilo que estava combinado. Tivemos conversa com o Lupe anteriormente e vamos continuar na nossa conversa. Isso aí foi prazo que precisava ser feito na nomeação da legenda, mas se estiver com o João é a mesma coisa de estar comigo, se está comigo, está com o João. Para aqueles que dizem que essa aliança pode acabar, está mais firme do que nunca? Com certeza, e é bom cuidar nas vidas.